Achei muito interessante o começo da falada deles, porque eu sou do departamento da USP onde a gente supostamente estudaria o direito sanitário, e supostamente porque ninguém estuda isso lá, é uma coisa terrível, quando tinha um colega do doutorado, que era o Renato, que chegou a conhecer, que estudava o direito sanitário, ele tinha dificuldades terríveis para encontrar bibliografia, para encontrar gente para dialogar, e aí a gente veio descobrir que se estudava direito sanitário na faculdade de saúde pública, até com a professora que tinha servida lá e que fez o seu prefácio. E isso me parece que tem muito a ver com o problema que eu estou discutindo aqui. O livro acabou ficando com esse nome meio misterioso, porque foi uma sugestão na banca da tese de doutorado, que não foi elaborada, mas é bom, porque explicar o nome explica muito o que eu quis fazer com esse livro, que é criticar o fato de que a gente trata hoje o direito na academia, onde se deveria fazer ciência, ele é tratado como se ele fosse a engenharia. Você vai para a faculdade de engenharia para ainda construir prédio, não só para raciocinar sobre o que é a engenharia. Enfim, você vai para a faculdade de direito aqui, para aprender a torcer o tal ou qual o artigo da lei, então para fazer uma reflexão científica sobre... O prédio sempre cai. É, assim como o prédio sempre cai, a gente viu essa semana, o direito vira essa coisa aí, que a gente vê que ele é, essa despudre chicana, para usar uma expressão que está na moda, enfim, vira isso, vira essa briga sobre essa palavra que está certa ou errada, se o instrumento de X ou Y tem que ser usado. E o que eu quis fazer nesse livro foi justamente, no primeiro momento, rever essa questão de onde está a cientificidade do direito. E essa coleção, já parabenizando o Tarso e os demais coordenadores pela seleção das obras, é muito representativa do que deve ser buscado num estudo de direito. Por exemplo, por que o livro do Renan virou um best-seller? Porque a gente tinha aí trinta e tantos anos de gente discutindo se a lei de amistia era constitucional ou não. E só. Não refletindo sobre o que é a justiça de transição, qual o papel, enfim. Então, o que eu quis fazer foi isso, foi propor um método científico para se estudar direito. Claro que não propor da minha cabeça, como o professor Marcos Olhando fala aqui no prefácio, está apoiado nos ombros de gigantes, um dos quais está aqui, eu faço questão de homenagear, o professor Marcos Olhando, porque eu aprendi praticamente tudo que está aqui nesse livro. E depois de fazer, então, nesse primeiro momento, essa revisão dessa literatura que já existia, mas que não penetra na faculdade de direito, aí eu quis partir para o que era o meu objeto de pesquisa mesmo, que é estudar como isso se processa nos direitos sociais. Porque todos os estudos mais avançados sobre essa maneira de estudar cientificamente o direito, estão apoiados na obra do Eugênio Pachucanes, que é um autor russo que escreveu na década de 20 e que, infelizmente, não viu emergir nos direitos sociais. Eu acho que faltava, então, e esse foi o meu objetivo, faltava um estudo específico sobre este tema, que pudesse revelar que o fato de ter havido uma transformação ao menos aparente no direito, que o direito tenha se, entre aspas, socializado, com essa participação do Estado, com a emergência, a importância desses ramos do direito à assistência, do direito sanitário, que isso não é mais do que uma transformação aparente. Essa transformação aparente continua assentada nas mesmas bases teóricas que estavam assentados no direito privado, no direito penal, que foram lidos por Pachucanes lá na década de 20. E aí, o que a gente acaba observando nos estudos que não se propõem a fazer essa reflexão sobre a cientificidade no direito, é que vira uma eterna busca por novas soluções para que os direitos sociais funcionem. Então, os direitos sociais não estão funcionando. Então, eu preciso reformar a lei da ação civil pública, eu preciso reformar a lei da ação popular, criar novos mecanismos de tutela coletiva. Quando uma reflexão à luz dessas ideias me parece mostrar, e é o que eu tento demonstrar nesse livro, me parece mostrar que isso não rompe com o que é essencial, com o fato de que o direito está fundamentado na troca de mercadorias. Estando fundamentado na troca de mercadorias, por mais direitos sociais, por mais mecanismos de tutela coletiva que eu criei, no momento em que isso precisar ser forçado, só poderá ser forçado do ponto de vista individual. Isso devolve a questão sempre para a mesma sear. Então, você vai falar, mas eu posso determinar que alguma coisa seja feita num orçamento? Não posso, porque isso é uma decisão política. E é isso que eu tentei mostrar. Quando você começa a ver a coisa sobre devolver o direito para dentro da sociedade, entender o funcionamento dele ali, você vai perceber que o direito, em alguns momentos, pode vir a ser um aliado das lutas sociais, mas ele jamais será a salvação. É um defeito que, na minha lógica, é evidente, mas que é muito comum entre aqueles que se propõem a fazer movimento social dentro do direito, ou que são do direito se propõem a fazer movimento social. Então, no fundo, um pouco da mensagem era essa. Use o direito, mas use o direito sem se esquecer porque o movimento social precisa fazer política. É luta social, o movimento social. É isso que ele é. Porque se ele for direito, ele vira advogado. Ah, mas aí o líder do movimento vai ser preso. Aí você usa o direito para ajudar ele a sair solto, para fazer luta social. Aí vão despejar a ocupação. Aí você usa todas as chicanas possíveis para impedir a desocupação, da ocupação. Mas se a polícia for lá, resiste, porque é isso que é o movimento. Então, no fundo, a mensagem era um pouco essa, de uma forma geral, total. Mas a análise específica, e é o que eu pretendia contribuir, já mais do ponto de vista teórico, estava justamente nisso, em mostrar que também o direito da saúde, também a assistência social, também a previdência social, embora aparentemente não, também funcione, segundo a mesma lógica, de que o direito é uma transposição da troca de mercadorias equivalentes. Que a equivalência é uma noção central para a organização do direito, mesmo quando o conteúdo que está sendo tratado, no caso, uma saúde pública universal e gratuita, pareça não ter nenhuma referência com a lógica da equivalência. O caso da saúde é emblemático, porque é um dos componentes discutivelmente do que se considera a subsistência do trabalhador e da sua família. Portanto, seria, numa sociedade sem saúde pública, no caso, o modelo mais próximo do modelo americano, seria um componente necessário do salário. E aí, entra toda a discussão que o Marx faz até no livro 3 do Capital, sobre como não se consegue compreender adequadamente o papel que a venda da mercadoria força de trabalho por um salário desempenha no sistema de pensamento, se você individualiza essa questão, como essa é uma questão, sinceramente, de classe, como quem explora, não é um capitalista, é a classe capitalista que explora a classe trabalhadora. Isso vai revelar que, falando em termos mais populares, é muito mais barato o capitalista juntar esse dinheiro num fundo público para prestar saúde pública, do que pagar em salário um pouquinho ali para cada um se virar com a sua própria saúde. Então, quer dizer, aí eu vou organizar um sistema de direito à saúde e dizer, por exemplo, como diz o Francisco de Oliveira, não, esse é o antivalor, isso vai romper com a lógica, isso é uma lógica absorvida pelo Estado e perpetuada. Então, no fundo, foi mais ou menos essa reflexão, para não também me estender muito, para a gente também não cansar todo mundo. É isso, obrigado.